Passando a plástica Boneca cibernética O RoboCopGay O RoboCopGay O RoboCopGay Ai, eu sei, eu sei Meu RoboCopGay O RoboCopGay O RoboCopGay Tanto quanto Másculo Ai, com M e Músculo Vejam só os meus músculos E com amor tudo bem Minha pistola é de plástica Em formato cilíndrico Sempre me chamam de cínico Mas o porquê eu não sei O meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é heróico Com movimentos atômicos Sou um amante repórtico É um gerente ao replay Um ser humano fantástico Com poderes citâmicos Foi um moreno simpático Porque me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com um pedaço dos biômetros Com um pedaço dos biômetros Com um pedaço dos biômetros Ontem eu era católica Com um pedaço dos biômetros Ai, hoje eu sou um gay Abraçou a mente candidate Gay também é chente Baiano fala chente E como em Wadavá Você pode ser tóxico Ser funk ou skinhead Tem gay como ha-mede Tentando camuflar, olá meu bom alá Passa bem a vaiva, arranque seu bigode Gaúcho também pode, não tem que disfarçar Faça uma plástica, vai entre na ginástica Boneca cibernética O RoboTopGay O RoboTopGay O RoboTopGay Ai, eu sei, eu sei Meu RoboTopGay Ai, como dói Eu sei, eu sei, eu sei